Se você bater 100 mil em um mês Fala aí Lucas, é um desafio Ah, é comigo mesmo Não, em um mês não, em uma semana Subi numa mesa do shopping E pedi em casamento um estranho Beleza Fala galerinha linda do meu coração O que você fez? Eu estava gravando É que eu não estou enxergando Tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Braselinda Se inscrever aqui, confere lá Que nós estamos postando todos os nossos dias aqui em Orlando E hoje, finalmente, estamos onde? Na Disney Legal Eu estou há 25 dias desejando muito vir para esse parque E hoje nós viemos Portanto, eu vou mostrar para vocês todo o nosso dia aqui E de noite também, que eu estou louca para ver o show E das princesas E eu estou emocionada Então vamos, cabeceira Tudo bom? Vocês percebem que sumiu meu participante Meu coadjuvante Agora eu gosto que nos seus vídeos eu não tenho cabeça Nos seus vídeos eu só apareço daqui para baixo Agora eu estou aparecendo Obrigado Jodinho Oi Jodinho Vamos comprar uma olhelinha para ficar da Disney? Vamos, é 30 dólares Não tem problema É, pega para rico Eu não sou rico Ai, mas eu preciso de uma olhinha Então vamos parar e comprar É só a gente achar uma banca Eu queria estar vestida de Frozen aqui Mas não pode É só maiores de 12 Menores de 12 Que pena Senão você vai presa Fiquei chateada Tudo bem Eu vou achar uma olhelinha e vou ser o Mickey hoje Não quero mais ser Frozen Tá bom Observação Hoje é nosso último dia em Orlando Por isso a gente veio hoje Só que a gente descobriu que é feriado Olha a quantidade de carrinho estacionado para ir no brinquedo Eu quero uma orelhinha Olha a aguilhinha Ai, eu gostei dessa Que fofinha Mano, tem de todas as cores Rostos e sabores Mas é caro Meu Deus do céu 30 dólares, mano Ai, tem uma noivinha Que lindo Ah E agora? Eu preciso escolher Tem muita Olha, tem uma que dá para ir para o carnaval Até Olha, que fofa 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 Enfim Vou escolher Dois mil anos depois A gente estava do nada Ai começou um show A Carol como câmera É uma ótima youtuber Masinho Quando nossos filhotes crescerem A gente vai Gimme Vamos, mas quando eles já estiverem grandinho e andando, porque eu fico com muita dor dessas famílias que trazem as crianças pequenininhas aqui. As crianças estão com a maior cara de quem queria estar em casa assistindo desenho, nesse frio que está aqui, tipo aqui ó, filma a cara da criança de quem está feliz aqui. Agora você perdeu a cara da criança, mas a cara da criança estava bem triste. Agora a gente chegou na parte country do parque, e quem está se sentindo em casa com esse bigode infini? Ele está, opa, tudo bom? 100 metros com obstáculos de família, mas estou na esperança de que vou achar minha família americana por aqui. O americano? Ele está o legítimo turista, mano. Esse chapeuzinho, a câmera na mão. Olha se não é um turistinha. Mano, estou muito triste que estou completamente perdida nesse parque, não vi nenhuma princesa ainda. Só um detalhe, estava fazendo 6 graus ontem à noite. Só um detalhe, o Carlos já veio 4 vezes nesse parque e não aguenta mais. Aí a gente acordou e pensou, a gente vai passar muito frio, vamos botar muita roupa. Aí eu coloquei uma corsário, sei lá como é que você chama, esse negócio de academia embaixo da minha roupa. Eu estou fritando, 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 fritando. Agora eu vou comprar minha orelha que eu ainda não comprei. Gente, encontrei uma princesa, olha que linda. Oi! O que é a nossa princesa? Alda. Alden. Alden. Ela está vestida como a Cinderela hoje. Você é uma Cinderela? Sim. Eles têm um salão onde eles fazem o seu cabelo. Felicidades! Obrigada. Obrigada. Colinho. Eu gostei também. Tá legal? De lado está incrível. Sei lá, está muito estranho. Jesus, eu estou parecendo. Olha isso, que demais. O Carlos falou, não sei quem eu estou parecendo. E o menino, o Mickey? Gostei muito de duas opções. Aí vocês comentem aí embaixo qual vocês preferem, apesar de que eu vou comprar uma. A douradinha. Essa. Com certeza é essa. Ou a rosinha. Nossa, isso aqui é mais apertado. Cara, pior que as duas são legais, mas aquela ali dá um reais melhor com o seu cabelo por causa do preto. Essa daí confunde seu cabelo com essa. Deixa eu ver essa. É essa. É essa? Aham. Mil vezes essa. Fofinha, né? Eu gostei dessa. É uma luva de boxe? Ah não, se fosse uma luva de boxe eu vou comprar. Quanto que está? 24 dólares. Só? É mais barato que a antena. Que a antena. Que a orelha. Então leva. Qual que eu vou usar mais? Isso. Isso aqui você nunca mais vai usar. Isso aqui? Você vai poder usar no frio para aquecer suas mãos. Mas eu levaria a antena, que é mais tumblr. Para você postar uma foto lá no seu insta, arroba carol brezolim, que a galera vai estar vendo aqui. Galera, eu vou comprar essa, vou postar uma foto bem bonita então. Já vamos lá. Agora sim eu estou pronta para passear pela Disney. Meu mexicano. Agora a gente vai se bater. A gente vai poder se beijar mais. Conseguiu? Mano, está muito cheio. Muito, 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 muito cheio. Eu queria muito ir nos brinquedos para mostrar para vocês, mas está tipo 4 horas de fila. Todos, todos, todos os brinquedos. Então a gente vai esperar a parada. E tem um detalhe. Que quando eu bati 100 mil em uma semana, o Rangel tinha me feito um desafio. Que se eu batesse 100 mil em uma semana, eu tinha que pedir um cara, alguém desconhecido em casamento em cima de uma mesa. Eu não sei se eu vou conseguir subir em cima de uma mesa, mas eu vou pedir um desconhecido em casamento na Disney. O Carlos nem imagina que isso vai acontecer ainda, porque eu lembrei disso agora. E eu vou completar isso aqui, já que está chegando o final da nossa viagem. Vocês estão pedindo muito, porque já estamos chegando em 300k já. E eu não completei o desafio dos 100k. Então, acompanhe. Para não dizer que eu estou mentindo, olha a lotação disso, cara. Em qualquer lugar tem 974km. Pessoas por metro quadrado. Aqui no estacionamento de carrinhos. Chegamos aqui. Top. Legal que tem que ficar desviando a galera num nível. Eu fiquei procurando por um tempo na internet. Alguma coisa muito legal de se fazer aqui que valesse a pena. E aí eu encontrei Piratas do Caribe em quase todos os sites e indicações. E tá 40 minutinhos. Então eu decidi vir nesse brinquedo. Parece que é só um carrinho que vai, enfim. E aí eu vou gravar para vocês. Para vocês me acompanharem. Já que eu acho que vai ser o único lugar que a gente vai conseguir. E hoje. Ah! Tô bem feliz. Zoeira. Tô feliz sim. Porque eu tô medindo. Tá bebalado, boboicadinho? Ai, Jesus amado. Eu tô com medo que voa e meu... Só vai nós dois? Que romântico. Só vai nós dois. Só nós dois. Que romântico. Ai, Jesus. Eu tô com medo. Cagamos. Galera, eu não vou conseguir filmar porque não dá para enxergar nada. Gente, morreu a galera ali. Olha, eu tenho que ver isso. Ih, olha o tamanho desse caranguejo. Gente, eles tomaram a facada que tá ensinando isso para as crianças, amor. Não. Ali ó, a garbotinha que eu falei. Olha. Ah! Meu chapéu! Ai! Ai! Jesus! Jesus! Dá um grito? Algum coisa? Ah! Brasileira. Tudo bem? Tudo bem e tu? Eu queria te fazer uma pergunta. Passa. Quer casar comigo? Bom, eu não vou recusar. Não posso falar que eu não vou recusar, não. E eu tenho que falar que eu vou recusar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem e tu? Eu também. Eu queria te fazer uma pergunta. Quer casar comigo? Sim, né? Não vou recusar um pedido desse. Você vai casar com a minha namorada? Mano, é brasileiro, velho. Caraca, ela tá meia. Eu fui... Eu tô procurando, procurando, procurando um americano e eu desde... Não, eu olhei aqui, ó. Brasil. Falei. Aí eu dei um gelo. Era só você brasileira e americana? Não, eu tinha que pedir o Rangel. Você conhece o Rangel? Rangel... Lucas Rangel. É. Ele pediu... Se eu batesse... É. Se eu batesse 100 mil em 7 dias, eu tinha que pedir uma pessoa em casamento. Tá, tá aceito. Ah, então tá aceito. Ah, tá bom. E eu faço o quê? Cara... Tchau. Desculpa. Obrigada. Tá bom. Minha namorada casou com um brasileiro nos Estados Unidos? Mano, foi muito engraçado. Eu olhei... Olha aqui, eu tô tremendo. Eu tô tremendo muito porque eu olhei pra plaquinha, eu falei... Aí eu perguntei o nome ali, Gustavo. Aí eu... Eu olhei a plaquinha Brasil. Falei, ah não, mano. Não acredito que eu fui pegar um brasileiro. Mas eu pedi? Não, eu pedi. Ah, não. Aí eu falei... Brasil? Aí ele... É, eu falo português. Aí eu falei... Você fala português? Aí eu falei... Ah, então eu tenho uma pergunta pra te fazer. Ele falou... Pode fazer. Falei... Quer casar comigo? Eu ligo ele. Ah, então. Eu não vou recusar. Enfim, galera. Não vou te filmar. Não quero. Hoje eu não vou... Tá bom, Gustavo? Ainda manda recado no vídeo. Pegou o what? Não. Ó, galera. Mas queria. Claro que não, meu. Mas ele tá vendo esse vídeo. E vai chamar na DM. Não. Eu vou atrás de você, Gustavo. Ó, tá fechado o desafio de 100k. E agora comentem aqui o desafio de 200k. Não, de 300. De 200 já bateu. Bater 300, comentem aí qual vai ser o desafio. Que eu faço de novo. Mano, eu tô tremendo muito. Eu fiquei muito nervosa. Pede o like aí. Deixa o seu like. Comenta, se inscreve e bota o desafio de 300k que eu faço também. E agora nós vamos ver o show de fogos da Disney. Daqui. Dá cheirinho. Dá cheirinho. O que? É bonito. O que? Porque é bonito. É bonito? Você gostou? É? Ah, meu Deus. É bonito. É mais bonito. É mais bonito. O que?